Música Deus Santo e Poderoso Nós entramos na tua presença e a primeira coisa que pedimos é perdão das falhas Afinal nós não queremos que haja divisão entre nós e o Senhor Nós precisamos que as nossas orações subam Nós queremos resposta Perdoa as nossas falhas Os nossos pecados e erros, Senhor Nos lava com teu sangue Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração Corpo, alma e espírito Lava-nos com teu sangue Pensamentos e sentimentos Perdoa as nossas falhas e erros Intenções e imaginações erradas do coração E eu peço que a cobertura do teu sangue esteja sobre nós E que o Senhor nos purifique e nos limpa Vê nos limpar Tua palavra deixa claro que a tua mão não está encolhida Nem o teu ouvido agravado para não poder ouvir A mão encolhida para não poder abençoar Mas são as nossas iniquidades que fazem divisão entre nós e o Senhor Então isso não pode acontecer Não pode haver divisão Nós dependemos do Senhor Nós invocamos o teu nome Nós pedimos vem até nós Tem misericórdia de nós Nos cobre com teu sangue Abençoa essa reunião Renova as forças do teu povo Venha ao encontro das necessidades de cada um E fala, meu Deus Aquilo que cada um precisa ouvir, entender e crescer Nesse momento eu repreendo todas as obras malignas Armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas Organizadas contra nós Eu desfaço toda a obra do inferno contra nós Toda a obra do mal contra a nossa vida Eu repreendo em nome de Jesus Tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós Eu repreendo em nome de Jesus O teu sangue tem poder sobre nós O teu sangue nos garante a vitória Tem poder sobre essa reunião Sobre o teu povo Que as mentes estejam aqui Que todos sejam poderosamente abençoados e renovados Que saiam daqui, meu Deus Prontos pra vencer ainda mais E ir pra um nível maior Indo pra um nível maior E pra um lugar mais alto O Senhor podendo colocar num lugar mais alto Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui Pela vida, pela salvação Obrigada por tudo Eu amo o Senhor e agradeço porque te conheço E agradeço por cada vida Que presente está E peço que possamos sair daqui Bem mais maduros e crescidos Para o nosso bem E para a glória do seu nome Amém Amém, amém Estão ligadas as nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Graças a Deus que é Diga eu bebo do Espírito Da palavra profética Pra 2014 O que? Eis que farei Uma coisa nova E ela já está surgindo Se isso Tomar conta de você Toda vez que você Dedicar com o passado Você tem que lembrar Dessa palavra Não vivam de passado Está escrito Deixem o que se foi Eis que farei Uma coisa nova Essa palavra Ela é muito Muito profunda Deus não pode Fazer coisa nova Na vida De quem está Vivendo no passado Pra quem não Deixa as coisas Que Paulo disse As coisas que já passaram Eu deixo Muitas pessoas Continuam hoje Vivendo as coisas Da mesma maneira Que elas viveram Há 5, 10, 20 Não sei quantos anos Se eu quero viver Coisas novas em Deus Isso é muito Muito, muito Importante E é profundo Se eu quero viver Coisas novas em Deus Eu tenho que deixar O passado Eu tenho que deixar O que se foi Porque se eu Viver Hoje Com os mesmos Sentimentos De antes E trazendo Aquelas emoções Aquelas situações Todas Pra hoje Eu não vou Dar condições Pra Deus Fazer Essa coisa nova Porque eu não Estou renovado Se minha mente Não está renovada Meu espírito Não está renovado Nada de novo Vai acontecer Por que Algumas pessoas Dizem assim Meu Deus Mas Cadê essas coisas Novas Eu creio que Muitas vezes Deus está Perguntando A pessoa Eu que te pergunto Cadê as coisas Novas Dentro de você Eu tenho lutado Pra colocar Tanta coisa nova Dentro de você Porque você Mantém o que é velho Você quer que eu Faça uma coisa Nova na sua vida Mas só tem Coisa velha Dentro de você Algumas pessoas É como um ferro Velho Só tem coisas Velhas Enferrujadas Coisas que estão lá Jogadas No relento Então se você Quer Que Deus Faça Uma coisa Nova Na sua vida Você tem Que Virar a página Deixar o passado E dar condições A Deus Pra essas Coisas novas Sugerem Essa renovação Mental Que a Bíblia diz Essa renovação De fé Renovação De espírito Renovação Nos seus Pensamentos E sentimentos Elas Precisam Acontecer E na vida De alguns Urgente Urgente Se não Termina o ano De viver Coisas novas E só Tem coisas velhas Entra no ano novo Com coisas velhas Sai daquele ano Coisas velhas A pessoa não se livra Das velharias Eu já falei Sobre isso E a Bíblia diz Não se coloca Vinho novo Em odre velho Uma nova força Numa coisa velha Não se coloca Não adianta Pegar um tecido Novo E remendar Em coisa velha Não adianta Pegar essa fé De resultados Que muda E colocar Dentro de uma pessoa Que está Dominada Pelas mesmas Coisas Coisas que não Ajudaram Coisas que não Acrescentam Coisas que não Não funcionaram Mas a pessoa Não se livra Pronto Vou entregar Os dízimos E as ofertas Sente-se Por gentileza Se eu falei Sobre isso Porque Certamente O que Uma palavra Não cabe A outra Cabe Ninguém é despedido De mãos vazias Cada um de nós Estamos Num lugar Agora Na nossa Caminhada Com Deus Cada um de nós Estamos Em um lugar Não é porque Eu tenho Mais anos de fé Ou fulano tem Menos ou mais Não sei Que um está na frente Ou está Por anos de fé E está na frente Uma pessoa Pode Estar A bem menos Tempo Andando com Jesus E estar Num lugar Bem mais Evoluído Uma pessoa Pode estar Caducando Dentro da igreja E estar No mesmo Lugar Ou até Ter retrocedido De quando Chegou em Deus E é muito Importante Que a pessoa Descubra Onde ela Está Nessa Caminhada Com Deus Se ela Está parada No mesmo lugar Se ela Andou Bastante E você Se você Não Ver isso Não entender Isto Ninguém pode Entender Por você Porque é uma Coisa Que Ela é Individual Porque eu posso Contar Sobre a Minha Vida Com Deus Eu posso Florear Eu posso Colocar Muita cor Eu posso Falar Muitas Coisas Mas Das minhas Experiências Não sei Mas aquilo Está Sendo Apenas Uma história Muito bem Contada Cheia De emoção E talvez 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 Na realidade Eu posso Estar parada Num lugar No mesmo lugar Ou naquele lugar Não sei de que época E não ter saído De lá Eu vou saber Onde eu estou Quanto Caminhei Olhando pra dentro De mim E vendo o quanto Mudei O quanto Entendo O quanto Quero agradar A Deus O quanto Me submeto A Ele O quanto Estou Disposta Disposto A me Submeter A algo Pela fé Eu não tolero Isso Isso é Insuportável Mas Porque a Bíblia Manda que eu Faça Eu vou Fazer Então Por que Porque eu faço Porque eu creio Porque eu ando Por fé Quem anda Por fé Não faz mais as coisas Porque ele gosta Ou não gosta Mas porque ele crê Porque ele tem vontade Ou não tem vontade Mas porque Ele crê Que aquilo que Deus falou Vai ser bom pra ele É a verdade Gênesis 4 1 a 7 Adão teve relações Com Eva Sua mulher E ela engravidou E deu a luz A Cain Disse ela Com o auxílio Do Senhor Tive um Filho Homem Voltou A dar a luz Desta vez Abel Irmão dele Abel Tornou-se Pastor de ovelhas E Cain Agricultor Passaram Passado algum tempo Cain Trouxe do fruto Da terra Uma oferta Ao Senhor Abel Por sua vez Trouxe as partes Gordas Das primeiras Crias Do seu rebanho O Senhor Aceitou Com agrado Ou seja Ele agradou De Abel E sua oferta Mas não aceitou Cain E sua oferta Por isso Cain Se enfureceu E o seu rosto Se transtornou O Senhor 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 Por que você Está furioso Por que se transtornou O seu rosto Se você fizer o bem Não será aceito Se fizer o que é certo Não será aceito Se fizer o que me agrada Não será aceito Sim será Mas se não o fizer Saiba que o pecado O ameaça Porta Ele deseja Conquistá-lo Mas você pode Dominá-lo No último versículo Eles não devem ter colocado Mas está assim No de No 16 Então Cain Afastou-se Da presença Do Senhor E foi viver Na terra de Nod A leste do Éden Ele se afastou Hebreus 11 4 Pela fé Abel Ofereceu a Deus Um sacrifício Foi pela fé Fé é o que? Diga comigo Fé é crer É ter convicção Que o que está escrito É a verdade Diga fé é crer Crer Acreditar Ter convicção Pela fé Abel Ofereceu a Deus Um sacrifício Superior Ao de Cain Pela fé Ele foi reconhecido Como justo Quando Deus Aprovou As suas obras Embora esteja morto Por fé Por meio da fé Ainda fala A sua boa atitude Ainda fala Primeira crônica Verso 28 9 Esse nós vamos ler juntos Vamos juntos E você meu filho Salomão Reconheça O Deus De seu pai E sirva o de todo Coração E espontaneidade Diga alma voluntária Diga alma voluntária Pois o Senhor Sonda Todos os corações E conhece A motivação Dos pensamentos Diga comigo Entende Todas as imaginações Dos pensamentos Ok Se você o buscar O encontrará Mas se você o abandonar Ele o rejeitará Para sempre Os dois Ofereceram Oferta ao Senhor Caim e Abel Pessoas diferentes Com Profissões diferentes Fazendo um É Cuidava Do rebanho Era pastor de ovelhas O outro era lavrador Um agricultor Diante dos olhos Quem era o Deus Diante das pessoas Quem era o Deus dos dois O Deus vivo Quem eles serviam O Deus vivo Que estavam fazendo Aparentemente servindo a Deus Que ofereceram Oferta A Deus Não foi a outro Deus Mas acontece Que O coração de um Agradava a Deus A motivação Do coração De Abel Era uma As intenções Eram corretas A motivação Do coração Do Caim Não As suas Intenções Não O que estava No Caim Não agradava A Deus O espírito Do Caim Não agradava A Deus O Caim Não estava Agradando A Deus Ele não fazia As coisas Pela fé Você pode fazer Eu já disse isso Uma coisa certa Pela motivação Errada Você pode fazer Coisas Que aos olhos Das pessoas É bom Está É bonito De se ver Mas as intenções E as motivações Podem ser Completamente Contrárias A palavra De Deus Você pode ter Um bom Discurso Você pode ter Uma cara Simpática Argumentos Convincentes E no entanto Deus não encontrar A sinceridade O temor A fé Dentro de você E você tem que levar Isso a sério Porque é isso Que te faz Crescer em Deus Primeiro Deus Recebe a pessoa Depois suas obras Mas não tem que ter Obras Tem que ter obras Mas não basta Ter obras Por obras Precisa Haver Obras Corretas Eu preciso Praticar A palavra Com a fé A fé Eu preciso Estar fazendo Uma coisa Porque eu sei Que aquilo É o que Deus Espera de mim As pessoas Podem estar Fazendo coisas Elas podem Estar No lugar Certo Aparentemente Até fazendo Uma coisa Certa Mas com as Motivações Erradas As intenções Erradas Com as Imaginações Dos pensamentos Contrários A palavra De Deus E isso Faz Toda Mas toda A diferença Porque as vezes Você olha para a vida De uma pessoa E você pode olhar E achar que ela é tão falha Que ela é isso e aquilo Você pode ter um julgamento Sobre ela E ela está seguindo Porque lá dentro Deus está encontrando As motivações certas Sinceridade Comprometimento Por isso que você Não tem como Você pode olhar Para uma pessoa E ela ter Cara de santa Ou ela ter Um jeito Agradável Simpático Carismático Isso Aquilo E de repente Ela até tem Obras Mas essas Obras Não estão Não foram Alicerçadas Com as motivações E intenções Certas Que agradam A Deus Isso é profundo E você precisa Mergulhar Nesse entendimento Porque é isso Que vai fazer Toda a diferença Na sua vida Uma coisa É eu dizer Que eu sou cristã Tenho 500 bíblias Fiz o curso De teologia Fiz isso Fiz aquilo Fiz aquilo outro Participei Tantas conferências Tantos congressos Tantos eventos Tantos movimentos Tantos shows Conheço tantas pessoas E até hoje Não conheço a Deus Eu não entendo A vontade De Deus Para mim Eu não me posicionei Em Deus Eu não me estabeleci Em Deus Eu posso ter me estabelecido Numa igreja Me estabelecido Numa religião Me estabelecido Numa Numa visão Equivocada Mas não em Deus Isso tem Toda a importância Tanto é que o conselho Final Para o Salomão Do Davi Foi esse Salomão Preste muita atenção Nas motivações Do seu coração Porque isso pode Determinar O seu sucesso A sua ruína Os dois Ofereceram Ofertas A Deus Um ofereceu Uma oferta O outro Ofereceu As primícias Porque na verdade No interior Do Abel Havia isso Deus era Prioridade Na vida dele Caim ofereceu Uma oferta Uma oferta Ele fez algo Porque dentro Dele Deus fazia Parte De mais Alguma coisa Dentre tantas Deus era Mais uma coisa Deus não era O tudo Que era Na vida Do Abel Deus não era Tudo Na vida Do Caim Como era Na vida Do Abel A oferta Do Caim Refletiu Exatamente O que estava Dentro dele Ele deu Uma oferta Ou seja Ele fez Alguma coisa Ele não Ofereceu O que havia De melhor Porque ele Não dava O seu melhor A Deus O seu interior Não estava Dominado Por Deus O Abel Ofereceu O seu melhor As primícias Porque o seu coração Ele já havia Entregado A Deus Sem nenhuma Reserfa A obra A obra A oferta Do Do Abel Foi recebida Porque o Abel Foi recebido Você pode fazer Muitas coisas E nada Está sendo visto Por Deus 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 não está Recebendo Nada Eu posso Fazer Um monte De coisas E não Estar Atingindo Propósito Nenhum Porque Deus não Me recebeu Porque eu Não me Doei Eu não Me entreguei O que está Dentro De mim Não é A fé A fé No Senhor Eu não Faço As coisas Por fé Porque eu Sei Que é isso Que Deus Espera Estou fazendo Por Qualquer Motivo Pode São vários Os motivos Tantas coisas Eu poderia Passar horas Dando tantos Exemplos Que uma Pessoa Pode Fazer Uma Pessoa Pode Fazer Uma Coisa Por tantos Motivos Não Necessariamente Porque Essa é a Vontade De Deus Porque é o que Deus espera De mim Porque é o que É certo Que seja Feito E isso Determina O seu Sucesso Seus Avanços Está aí Porque Que muita Gente Encalha Num lugar E não Sai de lá Está aí Porque Que muita Gente Não só Tem retrocedido Quanto Quanto Mais Perde Mais Tem Parece Que não Tem Não Tem Fim Mas Eu Orei Mas eu Busquei Mas eu Fiz Aquilo E aí O que Que acontece Com muita Gente O que Aconteceu Com Abel Desculpe Com Caim O Caim Revelou Quando ele Não foi Aceito A sua Oferta Não foi Aceita Exatamente O que Estava Dentro Dele Porque É o que Vai Acontecendo Com as Pessoas Que Não Mudam Elas Vão Se Revoltando Elas Vão Se Amargurando Elas Vão Se Tornando Pessoas É Derrotadas Interiormente Elas Vão Se Entregando A todo Tipo De Sentimento Nocivo Porque Elas Não Aceitam Que Elas Foram Digamos Assim O Caim Não Aceitou Que Deus O Rejeitou Elas Não Suportam Aquela Rejeição Mas Deus Está Dizendo Se Você Fizer Direito Também Também Haverá Aceitação Para Você Se Você Fizer Direito Eu Vou Receber As Coisas Vão Caminhar Para Você Mas Elas Não Se Submetem A Verdade Elas Não Querem Encarar A Verdade Sobre Elas Essa É a Realidade Muitas Pessoas Não Querem De Formal Nenhuma Elas Elas Resistem A Encarar Quem Elas Realmente São O Que Elas Fazem Como Está O Coração Delas Diante De Deus Quando Vem Uma Palavra Quando Deus Diz Olha Eu Não Posso Aceitar Isso Não Não As Motivações Não São As Que Eu Espero Se O Seu Coração Não Me Agrada Elas Se Revolta Elas Se Amargam Elas Ficam Como Caim Elas São Envenenadas Por Seus Sentimentos Nocivos Elas Elas Se Revoltam Contra O Mundo A Culpa É Do Abel A Culpa É De Deus Mas Eu Não Tenho Responsabilidade Com Isso Minha Vida Não Está Mudando Ou Estou Perdendo As Coisas Estão Acontecendo Para Mim E A Culpa É Do Abel A Culpa É Do Abel A Culpa Não Era Do Abel A Culpa Era Dele A Responsabilidade Era Dele Ou seja Você Também Vai Ser Aceito Sua Oferta Vai Ser Aceita Sua Vida Vai Ser Abençoada Mas Ao invés Dele Entender Quando Deus Diz Olha O pecado Está A sua Porta Você Precisa Dominá-lo Você Não Pode Ser Dominado Por Ele Tem Um Laço O Diabo Está Presto A Te Derrubar Você Está Presto A Fazer Uma Besteira Com A Sua Vida Acorda Caim Faz O que É Certo Mas O Caim Continuou Ele Continuou Com Aquele Ódio Do Abel Ele Continuou Alimentando A Revolta E Foi Quando Ele Matou O Irmão Arruinou Com A vida Dele Pegou A maldição Para A vida Dele Para Toda Sua Descendência E Por Fim Se Afastou De vez Do Senhor E Toda Geração De Caim É Uma Geração Derrotada Descendentes Tudo Que Veio Depois Por Que Porque Num Dia Ele Tendo A Oportunidade A Oportunidade De Fazer Certo A Oportunidade De Se Comportar Corretamente A Oportunidade Se Abrir Para o que Deus Estava Falando Ele Tinha Oportunidade Ele Teve A Oportunidade De Oferecer A Melhor Oferta Ele Teve A Oportunidade De Trabalhar O Interior Dele Ele Teve A Oportunidade Quando Deus Foi Deus Que Falou Com Ele Deus Deu A Ele A Oportunidade De Fazer Correto E Ser Aceito Mas Ele Optou Por Continuar Sendo O Mesmo Caim E Fazer Algo Ainda Pior Porque Infelizmente Algumas Pessoas Têm Escolhido Ser As Mesmas De Sempre E Fazer Coisas Até Piores Elas Só Pioram No Caso Do Caim Ele Só Piorou A Vida Dele Só Piorou Porque O Espírito Dele Era Um Espírito Morto Era Um Coração Mal Com Intenções Ruins As Motivações Não Eram Boas Ele Não Fez Pela Fé Ele Não Ofereceu O Melhor Suas Obras Não Eram Boas Suas Intenções Não Eram As Corretas E Ele Revelou O que Estava Dentro Dele Quando Deus Não Aceitou É o que Acontece Com Muita Gente Quando Algo Dá Errado Para Elas Elas Revelam Não É que Elas Não Eram Diferentes Elas São Aquilo Mesmo Elas Só Revelam Aquilo Aquilo Que Está Dentro Delas O Caim Revelou Aquilo Que Estava Dentro Dele Quando Deus Disse Não Recebeu A Ele A Oferta Dele Deu Um Conselho A Ele Fechou A Cara Ele Ficou Revoltado E Deus Disse Se Você Fizer Direito Também Há Aceitação Para Você Mas Com Esse Coração Com Esse Espírito Eu Não Vou Receber Suas Obras Não São Boas Você Pode Estar Fazendo Muita Coisa E Não Está Atingindo Propósito Nenhum Nenhum Se As Suas Intenções E Motivações Não Forem As Corretas Se Você Não Estiver Fazendo As Coisas Por Fé Porque Você Sabe Que Aquilo Que Deus Espera Ele Se Revoltou Contra O Abel Porque Deus Recebeu Do Abel Muitas Pessoas Continuam Assim Quando Alguém Vê Se Elas Se Revoltam Contra Aquela Pessoa Elas Implicam Com Aquela Pessoa Elas Acham Que O Problema De Deus Não Ter Recebido Elas Não Terem Sido Abenço Ou Algo Ter Acontecido Com Elas Um Problema A Culpa É Do Abel Então É Melhor Matar O Vida Quantas Pessoas Que Continuam Culpando A Deus Culpando O Abel Culpando O mundo E Não Assumem Responsabilidade Por Suas Ações Não Param Para Olhar As Motivações É Uma Cegueira Não Querem Encarar Que As Motivações Intenções Do Coração Não São As Que Agradam A Deus Não Agrada A Deus E Isso Faz Toda A Diferença E É É É Sério E Quando É Entendido A Vida Da Pessoa Toma Um Outro Rumo Um Outro Rumo Quantas Vezes As Pessoas Eu Já Encontrei Gente Com Um Senso De Justiça Próprio Um Senso Crítico Critica Um Critica O Outro Acha Que Sua 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 Visão Está Errada Está Contra Mas É a Dela Que Está Certa É a Dela Que Está Certa É Injusto Deus Não Receber Não Me Receber Receber Minha Oferta E Receber Do Abel Isso Injusto Isso Não Está Certo Caim Se Você Fizer Certo Direito Também Haverá Aceitação Eu Vou Te Aceitar Ou Seja Eu Vou Te Abençoar As Coisas Vão Andar Para Você Mas Isso Não Depende Do Abel Não Depende De Min Depende De Você Escuta Coloque Isso Na Sua Cabeça Ninguém Tem o Poder De Impedir A Vitória De Uma Outra Pessoa Ninguém Ou De Derrubar Uma Outra Se Deus Estiver Com Aquela Pessoa Ninguém Derruba Ninguém Se Deus Estiver Com Uma Pessoa Ela Pode Estar Dormindo Com O Inimigo Ela Vai Prevalecer Ela Vai Prevalecer Mas Acontece Que Infelizmente Isso é Inerente A Muitos Cristãos Essa Essa Forma Religiosa E Emocional De Ver As Coisas Ora É Culpa Do Capeta Ora É Culpa Do Fulano Ora É O Tempo De Deus Que Não Chega Nunca Para Elas Sempre Tem Uma 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 Um Porquê Da Vida Delas Não Estar Andando Nunca Porque Deus Está Requerendo Algo Porque As Motivações Estão Erradas O Coração Não É Aquele Que Deus Espera Aquilo Não É O Que Deus Está Esperando Encontrar Ela 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 Para Para Encarar Que A Questão Está Com Ela Ela Está Sendo O Problema Na Vida Dela Não É O Marido Não É A esposa Não É O Fulano O Cicrano Porque Se Deus Encontrar Verdade Dentro De Uma Pessoa Aquilo Que A Bíblia Fala De Sinceridade Se As Suas Obras Foram Boas E As Obras De Uma Pessoa São Boas Quando As Motivações E Intenções São As Corretas Quando Aquilo É Feito Pela Fé Não Para Alguém Ver Não Para Uma Honra Própria Para Uma Promoção A Pessoa Buscando Ela Mesma Trabalha Para Se Promover Ela Deixa Deus Promovê-la Não Para Alguém Vê-la De Uma Outra Maneira As Pessoas Vão Te Ver Da Maneira Que Deve Ser Vista Se As Suas Obras Agradarem A Deus Porque Essas Obras Quando Elas São Feitas Em Conformidade Com A Palavra São Obras Construídas É Uma Construção Na Rocha Tem Bom Alicerce Então Isso Não Vai Se Perder Isso Só Vai Te Conduzir Para Vitórias Você Leva Um Longo Tempo Você Não Constrói Uma Vida De Credibilidade Com Deus Da Noite Para O Dia Essa Sua Perseverança Constância Um Histórico De Fidelidade É Construir Um Bom Alicerce Aí Você Levanta Qualquer Coisa Lá Em Cima Algumas Pessoas Um Dia Hoje Elas Estão Emocionalmente Motivadas Então Elas Ficam Empolgadas No Outro Dia Acontece Alguma Coisa Elas Já Ficam Carrancudas Ficam Quinze Dias Sem Aparecer No Culto Aí Elas Ficam Motivadas De Novo Porque Não Seu Que E Eufóricas Aí Elas Vêm Todo Dia Da Igreja Acontece Algo Errado Elas Ficam Mais Vinte Dias Aparecer Esse tipo De Gente Não Conhece A Deus Você Pode Ter Nascido Num Berço Evangelico E Até Hoje Conhecer Muitas Coisas Mas Não Conhecer A Deus Você Construiu Uma vida Com Deus Uma vida Vitoriosa Vai Além De um Monte De Coisas Que Esse Mundo Evangélico Criou Que Essa Linguagem Evangélica E Essas Coisas Todas Por Aí Um Relacionamento Com Deus Sai Disso Tudo Isso Vai Além De Paredes Vai Além De Tudo Isso Vai Além De Todas Essas Coisas Que Denotam Espiritualidade Que Vendem Espiritualidade Que Dão A Ideia De Espiritualidade Vai Além O que Tem de Gente Dentro De Templo Fazendo Caras E Bocas Sem Saber Exatamente O que Estão Fazendo São Multidões Milhares E Milhares E Deus Não Quer Isso Para Nós Preste Muita Atenção Nisso Deus Não Quer Isso Para Mim Não Quer Isso Para Você Se Você Está Ouvindo Se Você Está Tendo Oportunidade De Ouvir Essa Palavra Que É um Aprendizado Para Mim Para Você Para Todos Nós Porque Não Basta Eu Já Ter Pregado Ou Ouvido Isso E Lido Isso Tantas Vezes Isso Soa Tão Novo Para mim Agora Quanto Da Outra Vez E Da Outra Porque Quanto Mais você Entende O que É Um Relacionamento Com Deus Você Entende O que É Andar Em Vitória O que É Construir Realmente Uma Vida No Senhor Que Tem Tudo A Ver Totalmente A Ver Com O Seu Relacionamento Com Deus Não É Comigo Não É Com a Igreja Isso Tudo Faz Parte Mas O que Te Faz Vencer É O quanto Você Avança Em Deus Em Conhecimento Em Sinceridade Eu Faço Entender Mesmo É Isso O Caim Quando Nasceu Quando Foi Gerado Deus Dele Já Era Senhor Mas O Coração Dele Não Era Reto Consequentemente Suas Obras Não Eram Retas Consequentemente Não Tinha Resultado Não Eram Recebidas Por Deus Então Não Tem Resultado Se Deus Não Recebe Não Tem Resultado É Por Isso Que Algumas Pessoas Elas Elas Até Dizim Elas Até Ofertam E Elas Não Evoluem Porque Deus Está Cobrando Muito Mais Tem Que Ter Dizim Tem Que Oferta Mas Tem Que Ter Mais Não Não Só Isso Elas Estão Fazendo Até A obra Elas Estão Várias Reuniões Tem Que Estar Tem Que Fazer A Obra Tem Que Estar Continuamente No Templo Tem Que Estar Buscando A Deus Continuamente Mas Desde Que Isso Esteja Frutificando Se Não Vira Apenas Rituais Obras Vazias Que São Queimadas No Fugo E Que Não É A Ideia Eu Não Vou Vender Uma Coisa Para Você Que Seria Uma De Mover Você A Crer Em Ilusão Em Estupidez Como Eu Vejo Por Aí Coisas Loucas Que Me Faz Envergonhar Eu Tenho Vergonha Eu Quero Que Você Saiba Da Verdade Que A Sua Mente Seja Aberta Que Você Pratique O que a Bíblia Fala Em Colossenses 1 6 1 9 Inteligência Espiritual Que Que Você Use A Sua Cabeça Que Você Prove Os Espíritos Que Você Tenha Dissernimento Porque Eu Quero Que Você Vença Porque Se Eu Não Tiver Essa Intenção No Meu Coração Ela Vai Estar Errada É Aí Que Está Quando Eu Saio Daqui Toda Vez Que Eu Saio Do Altar Eu Não Tenho Um Pingo De Energia Mais Porque Tudo Que Eu Tenho Eu Deixo Nesse altar Porque Eu Sei Que Eu Tenho Que Ter a Motivação Certa As Intenções Certas Eu Tenho Que Fazer De Tudo Tudo Para Para Levar Você A Conhecer A Deus A Entender A Deus Eu Não Sei Se Eu Vou Te Encontrar De Novo Eu Não Sei Se Você Vai Me Encontrar De Novo Eu Não Sei Se O Arrebatamento Vai Acontecer Eu Não Sei Se O Vai Levar Você Eu Não Sei Se Terei Outra Chance E Eu Quero Construir Obras Que Vão Me Levantar Porque Eu Também Quero Sucesso Dia Após Dia Na Minha Vida E Se Eu Não Tiver As Intenções Certas As Motivações Certas Se Eu Estiver Aqui Porque Eu Não Tenho Outra Coisa Para Fazer Porque Eu Estou Interessada Nos Seus Dizmos E Oferas Porque Eu Não Tenho Outra Situação Porque É O Meio De Existir Essa Não É A Motivação Certa Eu Não Chegar A Um Bom Lugar Eu Luto Todos Os Dias Para Chegar A Bom Lugar E Já Que Deus Me Colocou Neste Propósito Ele Determinou Que Eu Viva Dessa Maneira Então Eu Tenho Que Fazer As Coisas Funcionarem Com As Motivações Certas As Intenções Certas Para Que Eu Seja Uma Pessoa Realizada E Seja Abençoada Quando Eu Falo De Mim Para Você Entender Como Você Deve Fazer Na Sua Vida Quando Você Lida Com Seus Funcionários Quais As Intenções E Motivações Quando Você Lida Com Cliente Para Vender Um Negócio Você Deve Ter As Intenções E Motivações Certas Eu Preciso Do Dinheiro Eu Preciso Daquela Coisa Você Precisa Mas Você Tem Que Ter Boas Intenções No Seu Coração Porque Você É Lavado E Remido No Sangue De Jesus E Que Tem O Sangue De Cristo Na Vida Tem Que Ter Motivações Certas Não É A Grana O Dinheiro A Posição Você Tem Que Ter A Motivação Certa Naquilo Que Você Está Fazendo Para Deus Te Honrar Isso é Um plantio Entende isso Você Vende Um produto Você Vende Uma Porcaria Para Alguém Isso Volta Para Você Vende Uma Coisa De Qualquer Maneira Para Outra Você Não Pensa A Sua Motivação É Só Visar Lucro Só Visar Isso Está Errado Tem Que Ter Nível De Consciência De Decência Temor A Deus Em Tudo Que A Gente Faz Você Tem Que Ter Dentro De Você Uma Coisa Que Eu Tenho Dentro de mim Se Você julgar Que A Minha Reunião Não Foi Porque Eu Não Tinha Porque Se Eu Tiver O Que Eu Tiver Eu Vou Lhe Dar E Depois Deus Vai Me Restituir E Eu Terei De Novo Na Próxima Reunião No Próximo Culto Nas Próximas Gravações E Isso Tem Que Acontecer Com Você Você Tem Que Viver Cada Dia Como Se Fosse O Seu Último Fazer As Melhores Obras Ter As Melhores Atitudes Porque Você Não Sabe O Que Vai Ser Amanhã Você Vai Vender Algo Tenha Respeito Por quem Você Está Trabalhando Está Vendendo Está Negociando Plante A boa Para Que Isso Volte Para Você É Assim Que É Não Adianta Se Alguém Você Pode Ser Um Cristão E E E Dizer Não Eu Isso Mas É Um Negócio Não Tudo Eu Sou Cristã Você É Um Cristão O Fundamento Do Cristianismo É O Amor E O Amor Não É Se Amor Piegas Cheio De Ladainhas De Meleira De Caizinha Não É Amor Você Prova Com Atitude Séria Com Honestidade É Exatamente Isso As Pessoas Confundem Amor Com Peguice Com Meleira Com Ladainha Com Palavras Vãs Melosas O Verdadeiro Amor Não Tem Aver Com Isso Tem Aver Com Obras Corretas Com Respeito Que Você Tem Pelo Outro Um Comportamento Decente Que Você Age Com Outro Porque Você Sabe Eu Não Quero Se Enganar Ninguém Eu Não Quero Isso Aqui Para Mim Ou Ou Seja Ame O Teu Próximo Como A Ti Mesmo Ou Ou Se Então Eu Não Quero Isso Para mim Se Alguém Fizesse Uma Sacanagem Dessa Comigo Eu Não Ia Gostar Então Eu Vou Fazer Com Ninguém Entendeu Como é Que é É Assim É Melhor Você Perder Algo Porque Você Não Concorda Com Aquilo Do Que Você Se Meter Num Negócio Que A Sua Consciência Diz Não Isso Não Está Correto Você Tem Que Estar Em Paz Com A Sua Consciência Você Tem Que Estar Em Paz Com A Sua Consciência Isso É Ser Cristão O 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 Corretas E Essas Obras Tem Que Ser Feitas Efetuadas Realizadas Com As Intenções E Motivações Corretas Caim Não Tinha Ofereceu Qualquer Coisa Deus Era Qualquer Coisa Deus Era Qualquer Coisa Para Ele Porque Quando Deus Realmente É Tudo Na Vida De Uma Pessoa Ela Dá As Primícias Ela Se Desdobra Para Fazer Aquilo Que Ela Sabe Que É Correto em Deus E Aquilo Que Ela Sabe Que Não Estava Correto Ela Luta Para Mudar Todos Os Dias E Você Pode Ter Feito Um Monte De Besteiras Aí Para Trás Se Hoje Você Entende E Passa A Fazer Correto A Sua Vida Toma Outro Rumo Porque Graças A Deus Que Deus Não Nos Mede Pelo Nos Passado O Ser Humano Mede Mas Deus Não Mede Quando Você Coloque-se em pé Por gentileza Creio que Você Entendeu Perfeitamente E Então Você Pode Ter Um Outro Posicionamento Em Deus A partir Desse Momento E Consequentemente Resultados Completamente Diferentes Porque Quando Nós Temos Um Posicionamento Que Agrada Deus Claro Que Nossos Resultados Também Os Resultados Serão Aqueles Que Você Espera Toda Vez Que A Gente Agrada Deus Deus Nos Agrada E Isso É Maravilhoso Se Deus Se Se Deus Deus Se Ele Vai te A Ele Vai te Abenço Ele Vai te Abenço Graças A Deus Com a tua mão estendida Fale com Deus Você Com toda a força Da sua vida Você quer viver Resultados Você quer uma vida Abençoada Você quer construir uma vida Cheia de sucesso De conquistas Você quer terminar Muito bem Você quer ir para um lugar Mais alto Você quer que Deus Confirme os seus passos Você quer que a tua vida Seja uma vida Gloriosa Você quer ser promovido Por Deus Eu sei Todo mundo Quer uma vida Plena E Deus Está dizendo Que é isso que Ele Tem com você Mas não Você não vai mais Endurecer Você não vai mais Fechar a cara Você não vai mais Culpar o Caim Ou a Deus Com o Abel Ou a Deus Você vai fazer O que Deus Espera que você faça E Deus Vai derramar Sobre você Mudanças Transformações Milagres As portas Serão abertas A sua vida Vai fluir Deus vai estabelecer Uma vida De vitórias Deus quer que você Tenha uma vida Vitoriosa É isso que Ele Tem trabalhado Para fazer Na sua vida Fala com Deus Deus me dá vitória Eu entendo exatamente O que o Senhor Está falando E haja na minha vida Agora Haja na minha vida Com poder agora Meu Deus Vamos esqueça Do resto E fala com Deus Com toda sinceridade Da sua vida Fala com Deus Eu entendo O que o Senhor Fala comigo E eu me posiciono Eu me posiciono Agora Meu Deus Porque eu sei Que é isso Que o Senhor espera Essa é a atitude Correta É para essa direção Que eu vou Eu sei Que é assim Que eu devo fazer Eu entendo O que o Senhor Fala comigo E eu estou Pronto a fazer Eu estou Pronto a me Posicionar Eu fiquei Muito tempo Parado No mesmo lugar Mas agora Eu volto Andar Meu Deus Eu volto Andar Meu Deus Eu não vou Mais permitir Que a minha vida Fique estagnada Por eu manter O mesmo espírito O mesmo coração As mesmas intenções As mesmas motivações Eu não aceito Eu não aceito isso mais Na minha vida Passa do teu sangue Sobre cada vida Agora Meu Deus Vai passando Agora Jesus Vai passando Do teu sangue Agora Sobre cada vida Meu Deus Vai abrindo O entendimento De cada pessoa Vai renovando O entendimento De cada pessoa Senhor Meu Deus Que o orgulho Seja pisoteado Agora Que essas intenções E motivações Erradas Sejam bem entendidas Para que sejam Arrancadas Em o nome Do Senhor Jesus Que o espírito Temente Quebrantado Com o senso De realidade Com alto nível De consciência Esteja acontecendo Agora Na vida De cada um Meu Deus Que essa pessoa Não aceite Viver como Caim Ser um Caim Uma pessoa De Revoltada Amargurada Que culpa o mundo Por seus fracassos Mas que não veia Que tenha oferecido Qualquer coisa Ao Senhor E que o Senhor Não tenha encontrado Aquilo que espera No interior No coração Dela Venha Espírito Santo E faça a obra Transforma vidas Através da transformação Do coração Que mentes Que mentes sejam mudadas Que aconteça Meu Deus A revelação Que eu tanto peço Que a cegueira Não permaneça Eu peço Uma mudança Aqui hoje Senhor Porque eu sei Que o Senhor Quer fazer uma grande Obra na vida De cada um Eu sei Que o Senhor Trouxe aqui Nesta segunda Feira Porque muitos Que tem sofrido Com resultados Negativos E o Senhor Está dando a ela A possibilidade De entender Por que os resultados Não tem sido favoráveis Porque as coisas Não estão evoluindo O Senhor Espera mais Do que movimentos Espirituais O Senhor Espera uma Transformação Espiritual Deus O Senhor Espera mais Eu peço Mudanças Aqui hoje Senhor Vai agindo Agora Porque eu sei Meu Deus Como disse O Senhor Para Caim Se bem fizeres Não haverá aceitação Para ti Então eu sei Meu Deus Que se o Senhor Encontrar um outro Espírito Em cada um Também os resultados Serão diferentes As coisas vão começar A acontecer De forma diferente As coisas vão mudar As coisas vão evoluir As perdas vão cessar O fracasso vai cessar As derrotas As derrotas Não vão mais acontecer O que não estava andando Vai passar a andar Esse espírito da humilhação Que não sai Que entrou e se instalou Será repreendido Quando o orgulho sair Aquele que tem sido humilhado Vai deixar de ser E será exaltado Quando for dado lugar A essa consciência A esse entendimento Eu sei disso Eu sei disso Entra em ação Agora Porque eu sei Que tantos caminhos Estão Entulhados De pedras gigantes Não tem como Ela avançar E isso tem a ver Meu Senhor amado Com o coração Que o Senhor tem encontrado As intenções As motivações A falta de Assumir responsabilidade Por suas atitudes Pelo que acontece Com ela Vai fazendo Essa obra Aqui hoje Senhor Porque eu sei Que a partir do momento Que há mudanças A porta que estava Fechada É aberta Aquilo que não estava Fluindo Passa a fluir Aquilo que estava Amarrado É desamarrado O espírito da humilhação É repreendido Aquilo que Não 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 acontecia Passa a acontecer Eu sei disso Senhor Tenho visto isso Acontecer Continuamente Que hoje Meu Deus Milagres Estejam Acontecendo O maior milagre É a transformação Do interior Faça isso Senhor E vai abrindo Os caminhos De cada um agora E eu quero repreender O espírito da derrota Do fracasso Da humilhação Eu repreendo Em nome de Jesus Essas portas Que estão Fechadas Eu ordeno Que sejam abertas Em nome de Jesus O que não estava acontecendo Eu determino Que aconteça Em nome do Senhor Jesus Eu determino Que haja um fim Nesse problema Financeiro Esse problema Financeiro Que não cessa Essa derrota Financeira Eu repreendo Da vida Dessa pessoa Em nome de Jesus Esse espírito Da derrota Na vida financeira E econômica E profissional Eu repreendo Em nome de Jesus Tudo que tem Bloqueado O sucesso A vitória dela Eu repreendo Em nome de Jesus Cristo E eu determino Uma mudança Eu determino As respostas Eu determino Que a vida dela Seja completamente Transformada A vida financeira A vida financeira A vida econômica Profissional Eu determino Uma mudança Total Na vida dela Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Porque se bem fizeres Haverá aceitação Para ti Em nome de Jesus E eu sei E eu sei Meu Deus Que a partir Da mudança Do interior Há mudanças Materiais Físicas Há transformações E eu determino Essas transformações Eu determino A restituição É a transformação Da vida Dessa pessoa Que cada um Seja abençoado Restituído Prosperado Que ela continue E avance Em vitórias E que as coisas Sejam concretizadas Na vida dela Sonhos Sejam concretizados Coisas que não Acontecem Que passem a acontecer A partir de hoje Que não estavam andando Que passem a andar Que não estavam fluindo Que passem a fluir Eu determino Em nome de Jesus Que você seja colocado Por cabeça Por cima Honrado Que cesse a vergonha No trabalho Cesse a vergonha Em casa Na família Que cesse O espírito Da vergonha Da humilhação Que tem te acompanhado E eu repreendo Da tua vida E determino Que você seja honrado Por Deus Que a glória de Deus Se materialize Na sua vida Em nome de Jesus Que Deus te promova Que você seja honrado E promovido Por Deus E que todos possam ver Através da mudança Da sua vida Todos os resultados Na sua vida Em nome do Senhor Jesus Eu profetizo Que você vai sair daqui Dessa reunião hoje Milagrosamente abençoado E pronto para viver E desfrutar De resultados Completamente diferentes Em nome do Senhor Jesus Como disse o Senhor Quarta-feira passada Que você viva Os poderosos atos De juízo Do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Com a tua mão Estendida Para aquela direção Que poderosos Atos de juízo Aconteçam lá Que você viva O poder de Deus lá E aquilo Que estava amarrado Que não está mais Diga Não está mais Meus negócios Estão fluindo As portas Já estão abertas As coisas Que não estavam Caminhando Já estão Aquilo que não Estava acontecendo Eu saio daqui hoje Com tudo acontecendo Para a glória Do nome do Senhor Jesus A minha vida Já está abençoada Eu tomo posse Que eu saio daqui Já sendo restituído Honrado Restaurado A minha vida Passa a caminhar Em vitórias Em nome do Senhor Jesus Lá Está a minha bênção Ela já foi Materializada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos dar as mãos E fazer a oração Da concordância Ó Deus de Israel Nós estamos Na mesma fé E no mesmo espírito De vitória O Senhor Nos orienta E nos leva a vencer Com a direção Da sua palavra O Senhor Nos ensina A convencer Uma palavra Como essa É poderosa Porque ela está Nos ensinando Exatamente Como fazer E vencer E a gente sabe Que quando a gente age Em conformidade Com a sua vontade Palavra Nós vencemos Absolutamente tudo Então meu Deus Eu concordo Com todas as vitórias E milagres Do teu povo Com uma mudança Como nós temos falado Que ela desça A pessoa De a volta Por cima Que haja uma reviravolta Um reboliço Que ela viva milagres E transformações Através do entendimento Da sua palavra Em nome do Senhor Jesus Eu ligo aqui na terra Todas as vitórias Do teu povo Para que sejam Ligadas no céu E desligo Tudo aquilo Que vinha roubando As vitórias dela Eu desligo Aqui na terra Para que sejam Desligadas no céu Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Cristo Amém Amém E amém